São 1.078 vagas para mais de 500 lojas, muita oportunidade bacana para quem está em busca de um emprego. Eu estou aqui com o Célio Abba, que é superintendente do shopping, e vai explicar para a gente. Célio, como fazer esse cadastro? Como que vai funcionar essa seleção? Então, Patrícia, o Shopping Galo, nessa reta de final de ano, está contratando através dos seus lojistas e também da sua parte de gestão. Nós ainda temos vagas para a parte de gestão do shopping operacional, limpeza, segurança. E para os lojistas que vão iniciar suas atividades no dia 30 do 10 agora, a maior carência é para o atendente, que é o vendedor. Essas pessoas devem buscar o site do shopping, que é www.shoppinggalo.com.br. Acesse a aba Trabalhe Conosco e lá você vai selecionar a sua função que mais se encaixa com o seu perfil. Você vai preencher o cadastro e aí é só enviar que uma empresa de recrutamento vai fazer o processo seletivo e vai convidar você realmente para vir trabalhar no shopping. Agora, tem também aí um curso de capacitação para alguns desses selecionados? Como que funciona? Pensando, Patrícia, na qualificação desse atendente, desse vendedor, o shopping está custeando para os primeiros 200 candidatos um curso de vendas em produto de moda. Já que a 44, o sucesso dela se dá a produtos de moda, então nós estamos fazendo realmente esse financiamento para esses primeiros 200 vendedores que receberão esse curso totalmente gratuito. São diversas áreas, você pontuou para atendente, para caixa, para segurança e também tem área de gerência, né? São salários que variam e chamam a atenção. É verdade, o vendedor tem aquele piso salarial em torno de R$ 1.300,00, mas ele tem o comissionamento dele, né? Então ele trabalha pelo sucesso, se for um bom vendedor ganha mais, né? E nós temos os níveis gerenciais, né? Tem supervisor e tem também gerente operacional que o salário chega até R$ 7.000,00. Agora é o momento de aproveitar essa oportunidade, né? A gente está chegando o fim de ano, muita gente ainda está desempregada e agora as vendas crescem. É verdade, Patrícia. A gente inaugura o shopping num período de crescimento do comércio, que é o final do ano. Então, assim, é um marco para a cidade, né? Gerar empregos para a região. E a gente espera e torce para que essas pessoas que estão em busca de emprego consigam aqui o seu trabalho e passem um Natal melhor, né? Esse é o objetivo de todos nós. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Lembrando que o shopping já é inaugurado aí no dia 30 de outubro. As inscrições são feitas apenas pelo site do shopping até o dia 18 de outubro.